Encontrar numa loja a roupa pra festa, o termo que o seu marido precisa, o vestido pro seu dia a dia, a roupa pra fazer ginástica, a roupa pro teu filhote, é o que você idealiza, né? Fazer tudo muito rápido, pagando barato. Então venha pra cá, feche o abril. Acima de R$70,00 em duas vezes sem juros, acima de R$100,00 em três vezes pra você, além disso, trabalha com cartão de crédito. Uma loja enorme, é aqui. Aliás, são duas lojas, você tem ar-condicionado. Tudo o que você espera é preço bom, é roupa que tá na moda, você encontra aqui. E é condição de pagamento. Olha só que legal, você tem essa calça corsário em lycra, que é pra fazer ginástica, tecido muito gostoso. Quem faz ginástica, procura esse tipo de calça, por apenas R$14,99. São cores bem legais, bem modernas, e quem faz ginástica, procura variedade, né? Então olha só as cores que você encontra aqui na texta do abril. Olha que bonita como essa, legal demais, né? R$14,99 cada uma. Agora, aproveita e também leva as blusinhas, porque elas estão muito, muito baratas mesmo. Você tem cada blusinha dessa, que vocês estão vendo, por apenas R$2,99. Então elas tem o detalhe da alcinha, tem outras cores, elas são decotadas atrás. Olha só que gostosa, é uma malha gostosa. São cores modernas, R$2,99 já leva um monte. E além disso, você sabe que aqui, teixo abril é moda pra mulher, é moda pro homem também, pra garotada. Então você tem cada blusa como essa, por apenas R$14,99. Você tem malha, você vê essa aqui também com linha. São cores bem bonitas, ou detalhe do decote, R$14,99 cada uma. Olha só as cores, pra um homem que gosta de estilo mais clássico, você tem R$14,99. Olha que bonita essa, chique, olha, R$14,99, R$14,99. E vamos também falar um pouquinho das calças, por apenas R$17,99. Você tem a estilo cargo, você tem também jeans, várias lavagens, R$17,99. Calça jeans é básico, você encontra aqui. E olha, é pra vir e aproveitar. Tá vendo as outras cores? Venha pra cá, não perca tempo, porque é de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado abre das 8h às 18h. Rua Maria Joaquina 342, telefone 2913988. E Celso Garcia, número 11, telefone 298292. Acima de R$70,00 duas vezes, acima de R$100,00 três vezes. Aceita cartão, uma loja enorme, tudo pra sua família é aqui. Detalhe, hein? Ar-condicionado é bom demais, né?